No minuto da tatuagem de hoje, a gente vai falar da primeira tatuagem. Ah, minha primeira tatuagem, não vejo a hora de fazer. Muita gente tem muita vontade de fazer a primeira tatuagem. Inclusive, sonha com ela desde pequenininho. Ele pensa no que vai fazer, qual o local do corpo. E aí, quando você decide fazer a primeira tatuagem, vem um monte de dúvidas. Será que vai doer? Será que minha mãe vai brigar comigo? Será que meu namorado vai gostar da tatuagem? Depois desse monte de dúvida, tem um monte de gente que desiste. Simplesmente não quer mais fazer por causa desse monte de empecilho aí que se coloca. Então, o que eu posso dizer pra você? Quer fazer a primeira tatuagem? Faça! Deixa pra lá o pensamento na dor, não liga pra aquele namorado que fica te enchendo o saco. Sua mãe e seu pai não vão deixar de ser sua mãe e seu pai por causa disso. E outra, você sonhou com isso desde pequenininho. Então, quer fazer? Faz! E aí, eu vou deixar de ser sua mãe e seu pai. E aí, eu vou deixar de ser sua mãe. E aí, eu vou deixar de ser sua mãe. E aí, eu vou deixar de ser sua mãe. Obrigado.